Eu tô vendo ali, eu tô vendo ali no auditório, eu tô vendo no auditório, é o que mexe com o alimento? Vem cá, vem cá, Tiago. É Tiago, né? Tudo bem, Tiago? Eu não sabia que você tava aí, né? Tudo bem. Fazer a gente ver. Eu não, Tiago, eu te vi, te vi de lá. Tudo bem? Você tá aqui com a gente, vamos lá. O Tiago, o Tiago Rocha, Tiago Rocha, é isso, né? É um dos campeões, o cara que mais entende de alimento no Brasil. Obrigado pela oportunidade, Tiago. Você tá com o livro aqui, Tiago. Esse é o meu livro novo de emagrecimento. É o livro de emagrecimento? Descobrir como é que emagrece. Como é que emagrece? Como é que emagrece? Tem segredo. Não dá pra tomar uma criança, não. Não, eu tô magrinho, musculoso, musculoso. Eu ensino as pessoas a se alimentarem melhor. Eu acho que nós estamos no momento da história e nós precisamos aprender a comer melhor. Aproveitando a sua presença aqui, aqui dentro de dois... Estamos no processo de emagrecimento. Feinha aqui a coisa também, hein? Os dois já não passamos fome também. Como é que... Renata... A Ju tá normal, doutora Ju tá normal. Bom, cinco alimentos que a gente não pode comer de jeito nenhum. Uma refrigerante. Deixa eu falar, vai lá. Comer margarina. Margarina e veneno. De forma alguma. Bolacha recheada. Bolacha recheada. Usar muito óleo de soja. Aquele shoyu não é bom aqui lá? Tem bastante sal, mas não compara com o óleo de soja. Óleo de soja. Óleo de soja é uma substância que infarta mais que o cigarro. E um alimento que a gente tem que realmente refletir bastante é o açúcar. O açúcar. É. Não exagerar no açúcar. Tem que trocar por um açúcar mais saudável. Fala os cinco melhores alimentos que existem para o ser humano. Azeite de oliva. A banana. Banana. Maçã. Maçã. Vinagre de maçã. E o pepino. E o pepino também? Pepino? Pepino eu tenho tido muito ultimamente. Muito bem. Mas olha, estou muito feliz que você esteve aqui. Eu que fico feliz. Quer ficar aqui com a gente no programa? Acompanha de perto do programa. É um dos melhores. Esse livro depois você vai autografar para mim, porque esse eu vou ficar para mim. Muito bem. Eu desculpa, eu não tinha te visto. Você não me avisou que vinha e te peguei na plateia ali agora. Obrigado. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!